Estou aqui com o Mário Calvas Neto, candidato a vereador pelo PSDB aqui em São Paulo 45000, hoje visitando o antiquário Malicuia Antiguidade. Gostou da loja, Mário? Pessoal, esse antiquário aqui é do Farid. E o pessoal dizia assim, não, só tem velharia lá, mentira. Aqui tem coisas antigas, não tem velharia. Velharia aqui é só o dono da loja. Brincadeira, aqui ó. Bacana aqui a loja, cheio de coisa. A gente fica o dia inteiro procurando detalhes, tem de tudo. Tudo que você imaginar tem aqui. O cara, o que falar, tem um patrimônio guardado aqui com um monte de coisas muito interessantes. Eu confesso que aqui é uma volta ao passado. Você encontra umas coisas aqui, acabei de brincar num telefone, lembrei da época... De batelite preto. Lembrei da época que... É, aqueles pretos lá. Lembrei da época que você, pra pedir um telefone, tinha a passar por uma telefonista, num telefone desse tipo ali. Não tinha nem disco. Muito legal. Muito legal. E você tá numa corrida de campanha. Você hoje já passou pela Vila Prudente, já passou pela Vila Zelina e agora tá na Vila Alpina. Isso. Estamos aqui, o Farid, com o seu prestígio todo, me levando aqui na região, me apresentando seus amigos e, enfim, a gente um pouco divulgando o que a gente fez nesse mandato, tentando se credenciar pra uma continuidade lá na Câmara Municipal. Legal. Parabéns, Mário, sucesso. E conte comigo aqui na Vila Prudente, todos os amigos do Farid, todos os eleitores que um dia votaram no Farid, hoje tem o endereço certo, tem o candidato certo, é Mário Covas Neto, 45000. E o Farid é o nosso mentor, o que dá o direcionamento das demandas aqui da região toda, ele é o cara que certamente se preocupa bastante, passa pra gente alguma dessas preocupações, algumas coisas a gente tenta interferir pra modificar a situação das coisas. Enfim, e nesse outro mandato que eu espero que o João Dória ganhe a eleição e que a gente, sendo governo, possa, de fato, fazer mais coisas aqui pra regista. Então, pra finalizar, agora pede o voto assim, direitinho. Mário Covas Neto, 45000, vereador de São Paulo, você que ainda não decidiu o seu candidato, considere a possibilidade de votar em mim, me acompanhe nas redes sociais, mariocovasneto.com.br, dê uma olhada como é que foi o nosso trabalho durante esse tempo todo, e se você achar que eu sou digno do seu voto, eu peço pra você, eu voto humildemente. Legal, com João Dória, prefeito. Acelerando. 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 Valeu. Se a gente estiver juntos, vai ser muito melhor, com certeza, com o João Dória na prefeitura e eu na Câmara Municipal, acho que a gente pode contribuir ainda mais. Esse mandato a gente ficou na oposição, infelizmente num governo que não tinha muita sensibilidade pra ouvir o clamor, seja da população e especialmente da oposição. Ele foi um prefeito que, pra vocês terem uma ideia, durante esses quatro anos de governo, jamais ele chamou eu ou qualquer membro da oposição pra uma conversa, pra saber o que a gente pensa, de que forma a gente pode contribuir, nunca ele fez isso. Eu espero que no ano que vem, no próximo governo, a gente tenha mais diálogo entre o Legislativo e o Executivo pra que as coisas, de fato, andem bem nas cidades. Agora eu vou fechar aqui na praguinha que tá no peito dele pra mostrar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Covas, vereador, 45000. Um abraço, Mário. Sucesso. Obrigado pela visita hoje aqui ao Antipano Mário. E vem aqui conhecer a loja aqui. Valeu. Garanto propaganda. Valeu, sucesso. Valeu, obrigado. Obrigado.